Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mas eu tô aqui um beijo Por fora ele é tranquilo Tá vendo, Joana? Olha aí, preta Não é só Clarinha que gosta, não, ó Olha Laurinha também gosta, olha Laurinha e Alana Alana chega a dançar com essa música, né, Alana? Tá vendo? Olha Olha a preta Tá vendo, preta? Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Tia Ô, tia É? É, tia Pão, pão, pão de queijo, olha Não se esquece Tem certo elevadinho Você tá vendo? Cabelo na lancha Olha Tá vendo como ela fica bem? Tá ela e a prima dela, olha Assistindo Olha aí, pessoal Olha Olha Vai começar a embala agora, hein? Aê, Joana, do Rio de Janeiro Rio A Clarinha gosta, né? A Laurinha também gosta Olha como ela fica, Joana Olha Preta Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu descer Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo